Estamos na presença de Deus para pedir a Ele perdão pelos nossos pecados vai dizendo para Jesus Cristo tudo aquilo que te incomoda tudo aquilo que está te fazendo um homem infeliz, uma mulher infeliz peça para Jesus Cristo renovar a sua vida porque tudo que há dentro de você, dentro de mim, precisa realmente ser mudado e certamente nesta tarde de hoje nós teremos estas mudanças porque Deus quer mudar você, irmão Deus quer me mudar a todo instante Deus quer renovar você Deus quer transformar você a palavra de Deus nos diz que eu vim para que todos tenham vida e até em abundância e até em plenitude é este o desejo de Deus na minha vida, na sua o desejo de Deus não é que você pereça que você fique triste, que você fique angustiada, deprimida, deprimido, não se isso está acontecendo com você, alguma coisa está errada então peça para Jesus Cristo consertar aquilo que está quebrado, aquilo que está errado diga para o Senhor, Senhor eu quero ser um homem diferente, eu quero ser uma mulher diferente, Jesus me lavo Senhor com teu sangue precioso, quando Jesus as minhas feridas, as feridas da minha alma, do meu coração transforma Senhor a minha vida, que eu não quero mais ser igual a Jesus, eu quero ser diferente, eu quero mudança na minha vida, Senhor eu preciso sair desta igreja hoje, um homem completamente renovado, uma mulher completamente renovada peça para Jesus Cristo tirar do seu coração esta angústia, esta tristeza, este sofrimento você que nem mesmo sabe porque que isso está acontecendo Senhor, eu quero ser feliz, diga para Jesus Cristo assim, eu quero, eu preciso ser feliz eu vou ser feliz, porque o Senhor me criou para ser feliz, o Senhor não me criou para ser um homem e uma mulher derrotado, derrotada o Senhor não me criou para ser um padre e um freio, uma religiosa, um religioso frustrado, não o Senhor nos criou para sermos homens e mulheres realizados, cada qual na sua vocação se existe uma frustração, se existe alguma coisa, algum sentimento ruim, algo está errado tem que ser consertado, peça para Jesus Cristo consertar agora você vai sentir agora o perdão de Deus sobre a sua vida e como é maravilhoso ser amado e perdoado por Jesus Cristo vem Senhor com teu sangue precioso sobre a minha vida, a vida de cada um destes teus filhos e filhas eles precisam da tua graça, Senhor, eles precisam do teu perdão, eles precisam da tua misericórdia, Senhor nos perdoa Jesus, das vezes em que nós espalhamos o espírito da fofoca, da confusão, da condena nos perdoa Jesus, quantas vezes nós espalhamos o espírito da inveja, dos ciúmes, da ignorância nós não somos nada, meus irmãos, nós sabemos nem se estaremos aqui amanhã de novo porque a vida é como um sopro que se vai e não volta mais por que você está perdendo tanto tempo, por que você está gastando as suas energias com coisas ruins peça para Jesus Cristo tirar do seu coração, este ressentimento que você tem guardado aí dentro do seu coração talvez este ressentimento contra esta pessoa que nem te fez o mal a pessoa não te fez nada, mas só em você olhar para a cara da pessoa, você já diz nossa, eu não suporto essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, padre não pode, não pode ser assim o coração de um cristão, de um filho de Deus isso influencia na sua felicidade isso influencia na sua realização, na sua vocação na sua humanidade, na sua espiritualidade peça para Jesus Cristo te dar um coração novo Senhor, eu preciso de um coração novo eu preciso, Senhor, de um novo sentimento refaz a minha vida, refaz a minha história vai dizer para Jesus Cristo o que é que está te incomodando o que é que está fazendo de você, este homem frustrado, esta mulher frustrada este homem triste, esta mulher triste renuncia a isso agora no nome de Jesus Cristo e diga, Senhor, eu tomo posse hoje do meu perdão do meu milagre, da minha cura e da minha libertação e eu te peço, Senhor, renova a minha vida renova a minha história renova-me, Senhor já não quero ser igual já não quero ser igual já não quero ser igual renova a minha vida renova a minha vida Senhor Senhor Jesus põe em mim teu coração põe em mim teu coração porque tudo que há porque tudo que há dentro do meu coração precisa ser mudado, Senhor precisa ser mudado, Senhor porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti precisa mais de ti agora eu quero escutar você com a mão no coração vai lá, solta a sua voz renova a minha vida mais alto Senhor Jesus já não quero ser igual já não quero ser igual mas pode ser dez vezes mais alto pra ficar mais bonito renova a minha vida Senhor 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 Jesus põe em mim teu coração põe em mim teu coração porque tudo que há dentro de mim porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor precisa ser mudado, Senhor porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti precisa mais de ti levanta os teus braços